Música 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 Hum, galerinha, é nóis aqui de volta galera, Roosevelt Potter na área de novo, com mais uma build aqui para o Monster Hunter, eita nóis, é isso aí galerinha. E essa build aqui, é uma build aqui contra Lunastra Arctemple, Arctemple, aí galera, contra Lunastra Arctemple. Beleza galerinha, é uma build que eu fiz, né, que eu fui vendo aqui, inventando mais ou menos, e deu certo para mim, deu certo. Então é isso galera, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha, dar aquela chinelada top aí no joinha, que ajuda demais o canal galera, e vamos que vamos. Vamos ver como é que ficou essa build? Partiu. Bom galera, eu uso muito o Bombardeiro Cajar de Gelo, né, Luna toma dano de gelo, tanto o Teostra, né, então eu utilizo muito esse Bombardeiro Cajar de Gelo. Tem que ter uma arma de gelo, né, o Fuzil Arco de Gelo. Se você não tiver esse Bombardeiro, utilize o Cajar de Lula Chama, que ele também usa a munição de gelo. Então é isso galera, beleza? Amuleto eu uso o Despertar 2. Na maioria das minhas builds que eu utilizo aqui, de Fuzil Arco, eu sempre utilizo esse amuleto para aumentar mais ainda as munições elementais. As munições. Top. Então vamos ver o que a gente está utilizando. É uma build simples galera, não é difícil de ser feito não, viu? Eu estou utilizando o Elman do Nergigante B, a armadura do Ratalos Beta, a armadura do Ratalos Beta, a malícia do Kuvitarot Beta e as perneiras da Imperatriz Alpha. A única, o mais chatinho aqui é o Kuvitarot Beta, né, mas também não é tão difícil de conseguir. E os mantos, estou utilizando o Manto Antifogo e o Manto Temporal. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou esse aqui. Os Adornos, vamos ver como é que ficou os Adornos. Bom, no Elmo eu estou utilizando aqui duas joias de gelo, para aumentar um pouquinho o dano de gelo. Estou usando aqui, na armadura aqui, mais uma joia de gelo. Então estou com o ataque de gelo 3. Joia de regeneração 1, estou utilizando no Avon Braços. Joia aqui, Atenuadora 2. No cinturão do Tarot, joia de regeneração 1. E nas perneiras da Imperatriz, joia potente 2 e joia de regeneração 1. Então como é que ficou isso? Ficou velocidade de regeneração, está no máximo. Ataque de gelo está em 3. Munição está no máximo. Exploração de fraqueza está no máximo. E o poder máximo está no máximo. Reforço de vida está em 2. Reforço de vida está em 2. Resistência a fogo também está em 2. Não está no máximo. Mas já dá aí uma boa proteção, uma boa resistência a fogo. Aí é com vocês. Vocês que podem, né? Essa é a minha build. Mas aí se vocês quiserem, você pode tirar aqui joia de gelo e botar uma joia de resistência a fogo. Ou uma joia, não sei, reforço de vida. Essa é a build que eu fiz. Deu certo para mim. Achei interessante. Bem bacana. Entendeu? Achei muito boa. Então é com vocês aí na hora que vocês foram fazer. Mudar aí as joias. Não é tão difícil de fazer porque eu utilizo aí parte de set de monstros fáceis, né? Entre aspas, de pegar, né? O elmo aí do Nes Gigante, a armadura do Rata, a Luz Beta, o Vam Braços, né? Então é isso, galera. Essa aqui é a minha build anti-Luna. Ela está desse jeito. E eu gostei dela. Para mim ficou boa. Ficou boa. Beleza, galerinha? Uma build aí entre aspas simples. Então é isso. Rapidinho. Mais uma build aí de Fusil Arco, anti-Luna, Arctempre. Beleza? Então até o próximo vídeo, galera. E fui. E até.